E o que é vida de uma empresa? O que é alma de uma empresa? São as pessoas. Se você, da noite para o dia, perder todos os seus colaboradores, você perdeu a sua empresa. O seu técnico, por mais que você contrate outro, tão bom quanto, mas ele vai levar algum tempo para se adaptar no formato que você trabalha. Você não tem ideia se você perde a empresa inteira, como é que você opera amanhã? Então, o que é a empresa? A empresa são as pessoas. Mas o empresário precisa aprender a valorizar as pessoas. Você, empreendedor, que tem 50, 30 colaboradores, você está dando um ambiente propício para as pessoas se desenvolverem? Para elas terem alegria de acordar de manhã e vir trabalhar? Você se preocupa de distribuir uma parte do lucro que você tem? Seja uma distribuição no final do ano, um décimo quarto salário, seja uma distribuição dividendo duas vezes por ano. Eles se tornam sócios. Eles vão trabalhar... E aí Eu estou...